Eleição passada são águas passadas, agora que ele já esteja amarelando para um debate, a gente ainda nem está no ano eleitoral e ele já está condicionando a uma certa piedade dos demais concorrentes que não citem assuntos incômodos para ele, para que ele possa ir ao debate. Claro que é constrangedor e obviamente que ele merece ser criticado por isso. Da última vez que ele foi questionado a respeito de rachadinha, que é justamente o tema que ele está considerando, porque familiares, amigos e tal, é isso. Amiga é Fabrício Queiroz, familiares são Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, ambos investigados ainda. Eduardo Bolsonaro só não está porque, sem investigar, o PGR Augusto Aras, como eu comentei outro dia, arquivou o caso em que ele comprou dois imóveis com 150 mil reais em dinheiro vivo. Então é disso que ele tem medo, e era disso que ele tinha medo, caso ele não trocasse e colocasse gente dele na Polícia Federal, como ficou claro naquela reunião em que ele disse, não vou esperar, com aquele verbo com F, vamos falar aqui ferrar, para não dizer aquele mais feio, a minha família ou amigo meu. Então da última vez que ele foi questionado, se rachador, quem pratica rachadinha, que é desvio de dinheiro público, é roubo, tem que ir para a cadeia, ele hostilizou o humorista que fez essa pergunta, bateu o pezinho, falou que se aparecesse de novo ele saía da entrevista e foi embora, fugiu. Ele não quer passar por isso de novo, ele gosta de ser questionado apenas com o levantamento de bola para ele cortar. E obviamente um debate político, eleitoral, não vai ser assim. Então ele talvez já esteja dando uma desculpa prévia para não aparecer, só que a diferença é que a situação eleitoral, não digo física, obviamente, porque de fato ele foi vítima de uma facada em 2018. Mas a situação eleitoral para ele, naquele momento, era muito favorável. Então os seus estrategistas mesmo, naquele momento, achavam bom ele não comparecer. E houve muita discussão a respeito, não, realmente ele está convalescendo, realmente ele não poderia falar, ele não já melhorou o suficiente e tal. Nem vou aqui entrar nesse debate, envolveu questões de saúde, etc. Ou ele está realmente fazendo como estratégia. Só que agora, e esse que é o ponto importante, porque é a eleição que vem aí, ele, pelo menos no momento, claro que a situação pode ser alterada nos próximos meses, a situação não é favorável para ele. Então se ele faltar debate, estando em segundo lugar, com o terceiro lugar, por exemplo, no momento que está crescendo, pode ficar ruim para ele. Então ele pode cair ainda mais se recorrer a essa tática. Mas muitas águas ainda vão correr debaixo dessa ponte.